O sindicato levou alguns servidores até a sala da presidência do Saerb. Os trabalhadores querem saber por que a autarquia está revendo as regras de definição de quem pode receber os adicionais de periculosidade e insalubridade. O trabalhador que se expõe a agentes biológicos, químicos, radiação e acidentes com máquinas devem receber esse valor a mais no salário. No caso dos servidores do Saerb, que trabalham com energia elétrica, estão expostos a acidentes e entram em contato direto com os produtos químicos usados na limpeza da água do rio, é obrigatório o repasse. Mas com a mudança de regras, segundo o sindicato, pode fazer com que os trabalhadores percam o benefício. A água faltando em vários bairros, em vez de fazer algo nesse sentido, ele está pressionando e perseguindo os trabalhadores. Então nós estamos aí pedindo para que o prefeito Tião Bocalão reveja essa questão e possamos juntos buscar a solução para o problema do abastecimento d'água, tratamento de esgoto na capital. Atualmente no Saerb, o valor da insalubridade acrescenta 30% no salário. De periculosidade, varia de acordo com o risco, de 20% a 60%. Para o sindicato, não tem como o Saerb colocar apenas alguns trabalhadores para receber essa adicional. Todos os servidores sempre estão expostos nos serviços de captação, abastecimento e esgoto da cidade. O presidente da autarquia explicou que ainda não existe nada definido. Foi contratada uma empresa para fazer o levantamento de quem realmente deve receber o adicional. Quem o relatório final apontar que não tem direito a nenhum dos benefícios, não será pago. A gente não tem interesse nenhum de prejudicar o trabalhador. Agora vamos ser justos. Se tem direito, amém. Se não tiver direito, eu não posso. A revelia da lei é ficar pagando coisa ou sustentando aquilo que não tem garantia. Então a gente torce que o resultado seja favorável a eles e eu espero que isso aconteça. Mas se não acontecer, paciência. Por causa da denúncia dos trabalhadores, a Câmara de Vereadores aprovou o requerimento convocando o presidente do Saerb para se explicar em uma sessão. A data foi definida para 21 de maio. Além da situação dos trabalhadores, a oposição quer saber por que falta tanta água na cidade. A Câmara de Vereadores